morro de medo de avião morro de medo de nossa senhora mano, eu tenho até uma história engraçada, que eu tava levando 11 alunos pra Nova York em 2011 o voo era pra fazer Nova York, Washington e Boston um passeio cultural que eu fiz lá ficar 20 dias passeando aí cara, saindo de São Paulo de boa, tal, tal, tal mas quando passar ali na pontinha do Nordeste ali e entra no mar que foi onde todos os voos caem ali, sobem, sabe é tudo ali, meu, começou a turbulência nossa, começou aqui a turbulência, aquele negócio eu fui ficando aí meu, o negócio começou a gente, eu peguei na poltrona assim, cara, e falei assim essa porra vai cair, cara, essa porra vai cair olhava pro meu aluno, meu aluno nervoso também pô, olhei pro lado, juro por Deus, tinha um cara o cara com o caderno o cara com o caderno desenhando mano, tava assim ó, ó tava assim ó, bicho, tava assim já ó, deixa eu ver como é que eu faço aqui ó, aqui ó tava assim, ó e o cara assim, ó o cara desenhando o que, viado? porra, o avião vai cair guarda essa porra, mano não, eu já tive várias várias, cara tipo de virar o avião o avião em Boston chegando pra taxiar e virou demais caiu mala meu nego gritando mala na cabeça Jesus, eu só não morri aquele dia porque, mas enfim e o comissário de bordo que tem que falar não, calma gente calma tá tudo bem tudo bem aí tem um comissário com medo deve ter, né mano um comissário que tem medo mas acostuma ou não pode transparecer de jeito nenhum que tem medo eu tenho alunos que, por exemplo passaram no processo aditivo e nunca tinham voado caramba que legal eu falei como é que você vai descobrir que você gosta de avião ou se você tem medo isso é uma boa, hein meu é verdade mesmo porque, como é claro digamos assim ensino médio, né não é todo mundo, né que pode ter tido a possibilidade de voar e achar que gosta e pessoas de muito do interior muito interior do Brasil que não tem aeroporto não tem esse acesso a passagem é realmente a cara então, alunos, por exemplo que poderiam ir pra São Paulo pra fazer o processo seletivo de avião mas não tinham grana porque o processo seletivo você é convocado de uma semana pra outra então, você vai de ônibus então, os alunos vão de ônibus e nunca tinham voado e aí, eles ficam eu fico, cara como é que você vai descobrir? na hora, né vai fazer todo o treinamento passou já tá com a carteira lá assinada primeiro voa meu Deus do céu nossa, que loucura e aí, você vai de ônibus